O sonho vai dar um carro esportivo caro como bônus a um dos senhores das drogas peruanos. Se o sonho perder aquele carro antes de entregá-lo, ele vai parecer um tratante. Vamos fazer isso acontecer. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, 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 vamos! Que pariu! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Isso veio do lixão! Vamos, vamos! 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 Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Para o chão, o helicóptero! Destruímos o helicóptero! Esquerda, brigada! Hagan algo, cabrones! Nos está atirando! Vamos a levantar uma partida de desistados! Aguantem, cabrones! Há uma patrulha que bate os medes! Reforça os inimigos a caminho! Eles estão se retirando, devem achar que recuamos! Toma cuidado, que vai se iludir! Estão prontos? Entendi! O que isso é que ele se deu para você? É que o senhor pode desistir... ... E os putos do sul também nos lhe estão mexendo. Apareceram mais, esses fusões estão em alerta, entendido, estou atirando nesses bostas, vou atirar, nós cutucamos a cormeia, parece que a gente se moveu na hora certa. Homem ferido, segurem a merda aí, homem ferido. Temos um homem abatido, temos um homem abatido, porra. Tenho o carro na mira. Pretende me deixar sangrando aqui o dia todo? Pode deixar, cara, segura as pontas, eu tô indo pra aí. Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Atirando em nós da estação de triagem. Tá comigo, já vou pra aí. Ai, filho da puta. Aguas, nós estamos tirando os pontos do sul, chega e deixou a patrulha. Aguantem, cabronês, tem uma patrulha que abalhe a ustedes. Tem mais sicários chegando. Os bandidos estão indo pro lado errado. Granada! Eles estão se retirando. Devem achar que recuamos. Eu pedi um moteiro pros veículos. Deu fora daí agora. Prodeirador, pro chão. Prodeirador, pro chão. O rio! Prodeirador! Não, não, não. Vamos, vamos roubar o carro. Mandem uma patrulha para atrapá-los. Aí vem mais alguns deles. Então, vamos lá. 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 Tchau.